E a solidariedade está socorrendo pecuaristas familiares no Estado. Uma mobilização de agricultores e entidades faz com que várias carretas com alimentos para os rebanhos possam ser distribuídas nas áreas mais devastadas pelas chuvas. Nas regiões mais afetadas pelas chuvas, a Emateria e a Gadolando estão mobilizadas para minimizar a falta de alimento para os animais. No último final de semana, várias carretas carregadas de pré-secado, ferro e ração doados, chegaram, vindas de diferentes estados do Brasil. Nas últimas semanas, novamente, a nossa região foi atingida por fortes chuvas. A maior enchente de toda a história assolou nossos municípios do Vale do Itacoari e do Vale do Caí. Muitas propriedades foram lavadas, varidas, tiveram deslizamento de encostas, áreas de pastagens, principalmente, deterioradas, alguma parte do solo arrancado ou com deposição de muito resíduo, rejeito, e acabou sofrendo muito, foi a questão dos animais. Principalmente o nosso gado de leite, o Vale do Itacoari tem a terceira bacia leiteira do estado, muitos produtores, pequenos produtores, e uma dificuldade muito grande na questão de conseguir manter esses animais e conseguir a alimentação desse rebanho. Para que essas carretas chegassem ao estado carregadas de alimento, a Guadolando mobilizou grupos de produtores que fizeram as doações, e a Emater está organizando a logística para a distribuição. Nós tivemos muito problema de bloqueio de vias, estradas intermunicipais, acessos interrompidos. Então, muita coisa foi feita nesses últimos 15 dias para que o alimento chegue na propriedade. São inúmeras cargas de feno, pré-secado, oração, medicamentos, dentro de outros fatores que afetam o setor, principalmente o setor leiteiro, que estão vindo de forma de doação do estado do Paraná, Santa Catarina, dentro do nosso estado também, uma parte do Mato Grosso e São Paulo. São muitos doadores, tanto do material quanto do frete, e também colocam seus motoristas à disposição para colaborar com o nosso setor. E alguns centros de distribuição foram criados. Em função da grande dificuldade de circulação, nós tivemos que trabalhar meio que incansavelmente, de noite, de final de semana, ajudando esses motoristas a conseguir chegar em um ponto com segurança e também conseguir nós organizar que essa carga fique em um ponto seguro para depois o próprio produtor possa retirar ou, junto com uma boa organização, que seja feita a entrega até a propriedade. Esses centros já estão operando em municípios como Venançoares, Lageado, Teutônia e Soledade. Hoje, estamos recebendo cinco carretas com feno através da Imater e aqui no parque, onde será o centro de distribuição para todas as cidades que necessitam de ajuda, as cidades atingidas pelas chuvas dos últimos dias. E em Marques de Souza, a Imater trabalha para atender a criadores de aves e suínos. A frente de trabalho mais recente da luta é acessar as propriedades rurais de aves e suínos para que chegue ração. Contatamos com as empresas, pegamos as listas de todos os produtores alojados e fomos abrir os acessos para todas as granjas para que tenham acesso à ração. Com isso, em contato com a Secretaria de Obras, desobstruindo os acessos e em contato com as empresas, com todas as integradoras que atendem aqui na região, para que chegue essa ração. Os produtores estão dando o jeito deles de racionar a ração, fornecer alimentos alternativos para manter os animais vivos. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. Obrigado.